E aí galera, beleza? Bitcoin PS, canal do Pauline na área. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês, né? Eu vou continuar sendo persistente, porque hoje eu vou falar novamente o porquê que eu já ganhei muita grana nesse token, ele é de uma DEX e eu acredito que talvez esse token pode nos dar um retorno muito legal e até nos ajudar no inverno cripto com algumas farms ou pool ou NFT pra que a gente consiga manter uma renda passiva durante o inverno cripto, beleza? Bora pra vinheta e já já eu mostro pra vocês aqui na prática, tá bom? Porque, vou falar um pouco desse token, bora pra vinheta, vai lá, valeu! E aí galera, beleza? Galera, passando agora aí, vamos mostrar pra vocês aqui Como eu falei pra vocês, nós vamos falar hoje sobre o token que eu quero falar pra vocês que eu tô com uma expectativa muito boa em relação a ele que é o token da... esse token aqui, tá pessoal? É o token da... é a POSE da corretora Position Exchange é... é um token que tem um supply máximo de 100 milhões volume nas últimas 24 horas, 28 milhões e um market cap de 56 milhões um token da rede BSC o token já auditado pela Certiq que ainda é bem interessante e dá um pouco de credibilidade certo? O que mais? Uma coisa interessante aqui, pessoal, ó ele ainda está em pequenas corretoras o que é bem legal, por quê? Porque ele vai crescendo seletivamente até chegar numa grande corretora e bater aí em torno aí de... hoje ele tá custando 3 dólares mas se for com a... com a Binance ou uma Coinbase da vida deve chegar aí nos 10, 15 dólares fácil no pump inicial ok? Bom, vamos lá pra... pra... pro site onde a gente tem aqui né... uma Dex descentralizada uma DeFi é... vamos lá então tá vendo aqui, pessoal? Aqui, ó o site é muito... muito fácil interagir nele aqui você tem um overview aqui que ele te dá uma visão geral aqui do negócio se você olhar aqui, ó você vai perceber te dá uma visão geral aqui é o valor que tem bloqueado o TVL, né que eles falam mais de 71 milhões dentro da corretora que é bem legal você tem aqui a parte de trading, né que são os contratos os derivativos que eles vão tá em andamento ainda tá fazendo o teste da Benet aqui você consegue fazer a troca tá vendo? swap normal o que mais? tem o vault aqui que é a... é a farm de forma automatizada e aí você pode investir na... na BUSD ou na INBNB o que mais? tem a farm a farm que é bem interessante tem pose com BUSD e pose com BNB 286% de APR o que é extremamente positivo tem as pool aqui as pool você pode colocar pose dando 151% de APY e você pode colocar os NFTs os NFTs pessoal são esses aqui, ó ó eles se dividem em algumas modalidades então quando você coloca a quantidade de pose aqui e você cria um NFT você pode ter a sorte dele sair com qualquer um com qualquer uma dessas modalidades o que isso significa? conforme a modalidade você tem um percentual que vai aumentar a quantidade que você vai... o seu poder de mineração da pose por exemplo a pessoa que pegar o BOSS esse BOSS tem a capacidade de aumentar o que você investiu em 80 vezes se você investiu 100 você vai pegar 180 quando? os NFTs eles ficam até 45 dias bloqueados continua rendendo ali as poses mas você não pode desfazer ele né até 45 dias quando você compra o NFT ele vem aqui pra baixo esses aqui são os NFTs que eu tenho tá vendo? esse aqui ó falta 16 dias pra eu decompor ele esse falta 24 e esse aqui falta um dia depois que eu eu tiro ele da POO e e o que que eu faço? eu vou em aqui e clico em decompor e aí a quantidade de pose mais do que você ganha vai automaticamente pra sua carteira é bem interessante tá pessoal? o que mais? né ela tá custando 3,19 aqui no site pra você comprar vender interagir aqui dentro é o que mais? bom acho que era isso tá pessoal eu vejo a pose como sendo como eu já ganhei muita grana na pose eu vejo ela como talvez uma das possibilidades da gente estar sendo retabilizado durante o inverno cripto por isso que eu acredito demais nesse projeto e à medida que ele vai caindo eu vou comprando mais tá pessoal? eu tô desse jeito ele cai eu vou e compro ele cai eu vou e compro e aí algumas vezes eu compro o NFT algumas vezes eu vou lá e far mesmo pose com BUSD mas quando tiver uma queda muito forte eu vou fazer pose com BNB por quê? porque quando o mercado voltar eu vou ganhar na valorização da pose e na valorização da BNB além do stake diário que vai caindo no meu saldo beleza? galera acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês fiquem de olho na pose porque ela é bem interessante tá? mas bem interessante mesmo é uma moeda que ainda está é um token que está em crescimento a DEX principalmente tem cumprido sistematicamente a white paper tem muita coisa chegando por aí recentemente lançou o app no Play Store e e pra 2022 a pose que é ter sua rede também dentro da blockchain tá bom? galera valeu um abraço até o próximo vídeo fui Tchau